Essa é uma das principais formas de se começar um negócio na internet, inclusive sem investimento inicial. Eu estou falando do mercado de afiliados. No vídeo de hoje eu vou te falar como funciona e como você consegue começar o seu trabalho do absoluto zero. Eu me chamo João Citrajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital e mercado de afiliados. Então já se inscreve no canal, é totalmente gratuito. E toda terça e quinta tem um conteúdo novo para te ajudar. Mas afinal, o que é o mercado de afiliados? Como é que ele funciona? O mercado de afiliados é uma área focada do marketing que basicamente atua com a venda e divulgação de produtos e serviços pela internet. O afiliado é uma pessoa que divulga produtos, serviços ou até mesmo empresa de terceiros em troca de comissões por cada venda ou negociação finalizada, negociação realizada. E tudo isso é gratuito. Ele pode ingressar, ele pode se cadastrar em uma plataforma para escolher o melhor produto para divulgar pela internet. E ao se cadastrar gratuitamente, ele recebe um link com um código específico que vai identificar cada venda que ele fizer pela internet. Então é muito simples. O mercado de afiliados trabalha focado na área do marketing com a divulgação e venda de produtos pela internet. Para você começar no mercado de afiliados, você precisa apenas de três pilares que são extremamente importantes. O primeiro deles é você descobrir a área de atuação. É você definir a área de atuação que você vai querer atuar na internet. A área de atuação pode ser artesanato, pode ser jogos de videogame, pode ser beleza, maquiagem, moda. Você pode trabalhar na área de ansiedade, inteligência espiritual e várias outras áreas onde você pode escolher para atuar no mercado de afiliados. O que eu aconselho é que você descubra uma coisa que você gosta de fazer. Dessa forma vai ficar bem mais fácil de você atuar no mercado. Em seguida, você vai descobrir um produto que é a solução para a área que você escolheu trabalhar. Então, o produto é justamente a solução para atender a necessidades especiais do público que está relacionado à área de atuação que você definiu. Então, você escolhe a área de atuação e define um produto que vai solucionar dores e desejos do público para a sua área. E o terceiro pilar são as estratégias de marketing digital, onde você vai definir as melhores estratégias para atingir um público altamente qualificado. Com estratégias de marketing de conteúdo, com estratégias de tráfego pago, que é a criação de anúncios para atingir um público altamente qualificado e seleto para demonstrar produtos e serviços. Então, você precisa definir as suas estratégias de marketing digital para que você consiga otimizar as suas campanhas e que você consiga realmente atingir o público que tem interesse naquele produto que você está vendendo. Se você realmente quiser entender a fundo, passo a passo de como começar a trabalhar no mercado de afiliados, vão ter apenas duas recomendações na descrição. Uma delas é um e-book que vai te mostrar do zero ao avançado como você começar a trabalhar como afiliado e faturar alto no mercado. E a segunda recomendação é um curso gratuito que vai te mostrar o passo a passo de como você começar o seu trabalho na internet. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, se esclareceu as suas dúvidas, não esquece de se inscrever no canal, é totalmente gratuito e toda terça e quinta tem um conteúdo novo para te ajudar. Se você ainda estiver com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se preferir, me chama pelo WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para esclarecer as suas dúvidas e o que você estiver precisando, eu estou à sua disposição. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.